Mano, tá ligando com Licença Oi, licença Guardiões da casa, licença Obrigado Retornei no local Só para fazer umas filmagens Para o meu canal do Youtube Beleza Quem quiser entregar uma mensagem Para índices queridos Quem quiser entregar uma mensagem Para índices queridos Família Fique à vontade Pode entregar Eu estarei respondendo Somente o que eu entender Beleza? Olá Olá Quisar se manifestar Olá Quisar se manifestar Fique à vontade Estamos aí para te ajudar Para cima Para cima Para cima é só casa É só árvore para ser Só que isso aqui tem uma foto Se eu não entender Depois eu respondo É só um Não tenho mais equipe O pessoal me abandonou Tudo bem com vocês? Fique à vontade 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 Fique à vontade